Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, Borré agora, semana que vem o jogador irá desembarcar em Porto Alegre e já tem até data para estrear com a camisa do Internacional, direto aqui de Caxias do Sul, informações precisas, quanto o Inter vai aproximadamente pagar, data de chegada, já tem tudo, tudo, tudo sobre a liberação antecipada por parte do Werder Bremen, de Rafael Santos Borré, agora, neste vídeo que tem informação ou informações exclusivas, sempre para Marques Pan, para nós o pão é sagrado, meu amigo, mercadinho aí perto da casa, o pãozinho é Marques Pan, então eu assino embaixo. Bom, Werder Bremen tinha jogo neste sábado pelo campeonato alemão, ficou de fora, Borré ficou de fora e aí veio a entrevista, a justificativa por parte do senhor Clemens Fritz, dizendo e admitido que há uma negociação em andamento e que, por isso, eles entenderam que era melhor deixar Borré de fora. Imediatamente, aqui em Caxias do Sul, eu e o repórter Simon Bianchini, de Gaúcha ZH, GZH, começamos a fazer as apurações, tá? O que que eu descobri? Falta apenas a liberação do documento, assinatura e liberação do documento, do contrato, do Werder Bremen com o Inter, que precisa passar pelo Eintracht Frankfurt também, para que haja a liberação completa, tá? Então, como hoje é sábado, é muito provável que essa situação a liberação fique toda para segunda-feira, tá? Mas tudo muito bem encaminhado, tudo muito bem alinhado, inclusive com os valores acertados de forma verbal e que estão já no papel, esperando a assinatura, tá? Me disseram o seguinte, ó, faltam algumas assinaturas em documentos, foi isso. Muito provavelmente, ali, em uma cláusula, está o valor que o jogador e o seu empresário irão abrir mão de uma dívida existente atualmente e o valor que o Internacional vai pagar ao Werder Bremen. E essa é uma informação extremamente preciosa, preciosa. Inicialmente, o Werder pediu ao Internacional, informação que eu descobri hoje, 1 milhão e 500 mil euros. O Inter não cogitou essa possibilidade. E aí veio baixando o valor, tá? Com a pressão feita pelo jogador. O Inter vai pagar, está tentando baixar ainda, tá? Mas é o que, no máximo, o Internacional vai pagar. 200 mil euros. Esse é o valor que irá sair dos cofres do Internacional. Mas, Vaguinha, o Werder Bremen, então, está pedindo 1 milhão e meio e vai aceitar só 200? Não! Existe uma dívida entre Werder Bremen, jogador e empresário. O Werder Bremen deve dinheiro para Borré e para o empresário do jogador. Algo em torno, somando os dois, de 300 mil euros, tá? Esta é a informação. 300 mil euros. Então, o Inter, para inteirar esse valor, que eles querem de 500, para fechar em 500, vai colocar 200. Dos cofres do Internacional sairão, no máximo, no máximo, 200 mil euros. É mais uma grande jogada do presidente Alessandro Barcelos, que está se caracterizando por um exímio negociador. O Inter está pagando, para ter Borré agora, 200 mil euros. Gente, 200 mil euros, conta rápida aqui, nós estamos falando de pouco mais de um milhão de reais. O Inter, se passar do Nova Iguaçu, vai lucrar 1 milhão e 750 mil, se eu não estiver equivocado. Então, gente, é uma baita negociação e o Borré poderá estar em campo já contra o Nova Iguaçu. Porque ele está jogando, ele está treinando, melhor dizendo, ele não está jogando, porque no último jogo ele ficou no banco e não entrou e nesse jogo ele está fora. Mas ele está bem fisicamente. Data da chegada. Data da chegada. O jogo do Inter contra o Nova Iguaçu está marcado para o dia 13 de março. Ainda sem local definido, pode acontecer fora do Rio de Janeiro, em outro estado. Menos no Rio Grande do Sul, definição pode acontecer já nesse final de semana. Estou num suador aqui. Data de chegada. Eu tive uma informação preliminar de que a chegada seria no dia 5, terça-feira. Essa informação foi negada pela direção do Internacional, tá? Porque o Inter está fazendo de tudo para tentar antecipar ao máximo. Então não está descartado que ele chegue segunda, mas também não está descartado que ele chegue na quarta-feira. O importante é a documentação andar na segunda-feira. Andando a documentação, andando a documentação com a assinatura do Werder, que é o que deve acontecer, a assinatura do Eintracht Frankfurt, o jogador pega a asadura, o avião, e vem reforçar o Internacional agora em março. É mais uma, em primeiríssima mão, para você que acompanha o canal do Vaguinha, que acompanha o Vaguinha em GZH, Rádio Gaúcha, Coluna em GZH e tudo mais. Vem com o Vaga, nação colorada! Borrezinho Gaúcho está chegando! Tchau! 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 Tchau!